Oi, crianças! Estamos aqui para mais uma correção do dedo de casa, não é isso? Então, vamos lá! Vamos para o dia, a tarefinha do dia 31 do 8, não é isso? Ou seja, a tarefinha de ontem, não é isso? Hoje é terça-feira, ontem foi segunda-feira. Então, essa tarefinha aqui é a de ontem, dia 31 do 8, certo? Então, vamos lá! Vai a tarefinha, vamos lá, todo mundo pegando, vamos corrigir, tirar dúvidas, já é conteúdo novo, não é isso? Já é conteúdo novo para o dia de setembro, então, vamos lá! Observe, tem dois aquários ali, não é isso? O aquário A e o aquário B. Então, vamos responder. Quantos peixinhos andam nesse aquário? No aquário A, quantos peixinhos tem aí, gente? Só tem um peixe, não é isso? Um peixe. O outro está um pouco fraco. Um peixe. Agora, quantos peixinhos A, esse aquário? Que é o aquário B. Quantos peixinhos tem dentro dele? Vocês contaram direitinho? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito peixinhos. Né? Aqui, eu aquário A, não é isso? E aqui, eu aquário B. Muito bem! Agora, vamos lá! A segunda questão. Leia. O peixe, nada. O peixe, nada. Cardume é o motivo de peixes. O cardume, nada. O peixe, nada. O cardume, nada. Então, o cardume é o motivo de quê? De peixes. Agora, responde. Em qual aquário há um cardume? Qual é o aquário que tem um cardume? Não é um peixe, é um cardume. Fecha atenção. Em qual aquário há um cardume? É no aquário A, que só tem um peixe, ou no aquário B, que tem o olho e um peixinho? Bem, o que é que vocês acham? Ah, qual é? Então, em qual aquário há um cardume? No aquário. Qual é o aquário? Vamos lá, ver se vocês acertaram. No aquário A ou no aquário B, que tem o cardume? Ah, no aquário B. Tenho certeza que vocês acertaram. Porque no aquário A só tem um peixe. Já no aquário B tem oito peixinhos. Ou seja, no aquário B tem um cardume. Não é isso? De peixe. Então, o coletivo indica o conjunto, ou uma grande quantidade de animais, de pessoas, de coisas. Não é isso? Agora, vamos lá, a terceira questão. Veja. Veja. Não, complete o quadro. Veja o exemplo. Vamos lá. Nós já vamos completar o quadro com alguns o quê? Coletivos. Aí, no seu livro de intermédio tem vários coletivos. Vamos ver aí, substantivo coletivo e o grupo conjunto útil. Já tem aí o exemplo. Constelação é o substantivo coletivo. Constelação é o coletivo de quem? Estrelas. Boiada. Boiada. Boiada é o coletivo de quê, gente? De bois. Boiada é o coletivo de quê? De bois. Agora, cacho. É o coletivo de quê? De uvas. 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 Agora, há o grupo. Há o grupo é o coletivo de quê? Pode ser fotógrafos, pode ser figurinhas, certo? Quem colocou fotografias, está certo. Quem colocou figurinhas, também está certo. Gente, vocês observam que o coletivo, mesmo estando no singular, dá a ideia de quê? De quantidade. Não é isso? Porque, observa aqui, constelação, boiada, caixa, álbum, são substantivos coletivos, mas eles não querem no singular. Quer dizer, mesmo estando no singular, eles dão uma ideia de conjunto, dão uma ideia de quantidade, não é? Então, a quarta questão. Vamos lá? Quarta questão. Quarta questão. Leia os seguintes substantivos e dê o seu coletivo. Observe que os substantivos estão no plural, mas o coletivo é sempre no singular, porque a ideia de quantitativo é o seu coletivo. Então, vamos lá. Gente, se você tiver como, se você não souber direitinho, você vai lá no substantivo, você vai lá no seu grupo de gramática, que lá, onde tem o substantivo coletivo, tem vários substantivos coletivos com o seu substantivo, certo? Então, você pode pesquisar. Então, você pode pesquisar lobos. Qual é o coletivo de lobos? Qual é, gente? Alcatelia, né? Alcatelia, alcatelia. Agora, dílias. Qual é o substantivo de dílias? Qual é? A-qui-pela. Né? A-qui-pela. Qual é o coletivo de músicos? Qual é, gente? Banda. A gente fala de banda, não é uma pessoa só, né? É um conjunto. Agora, o aviões. Aviões, esquadrilha. Aviões, esquadrilha. Agora, de navios. Qual é o coletivo de navios? Qual é? É-s-quadra. Esquadra. Navios, coletivo, esquadra. Agora, de garfalhotos. Qual é o de garfalhotos? Qual é? Nuvem. Né? Nuvem de garfalhotos. Eu estou vendo uma nuvem. De quê? De garfalhotos. Então, vamos lá. Então, é o coletivo de lobos, alcatelia. Né? De lílias, arquipélago. De músicos, banda. Agora, aqui. De aviões, esquadrilha. De navios, esquadra. E de garfalhotos, nuvem. Todo mundo está corrigindo? O queimou, a palha, vai consertando. Certo? Agora, nós vamos para a quinta questão. Vamos lá, gente. A quinta questão vira a folha. Vamos lá. Na mara quadriculada a seguir, represente as operações apresentadas e escrevemos o resultado. Aí, já vai até o exemplo. Letra A. Quatro vezes três, doze. Né? Você vai aplicar quatro quadrinhos, né? Quatro linhas, mais três quadrinhos em cada linha. Quatro vezes três, doze. Né? Já está feito aqui o exemplo. Quatro vezes três, doze. Né? Agora, muito bem. Vamos lá, letra B. Quatro vezes cinco. Você vai, na letra B, do mesmo jeito. Você vai contar quatro, quatro linhas, cinco quadrinhos em cada linha você pinta. Aí, quanto é? Quatro vezes cinco, vinte. Quatro vezes cinco, vinte. Na letra C, né? A, B, C. Quatro vezes dois. Quatro vezes dois, do mesmo jeito. Você vai crer quatro linhas, dois quadrinhos em cada linha. Quatro vezes dois. Quanto é quatro vezes dois? Oito. Na letra D, quatro vezes quatro, quatro linhas e você vai crer quatro quadrinhos em cada linha. Quatro linhas e quatro quadrinhos em cada linha. Quatro vezes quatro. Quanto é quatro vezes quatro? Dezesseis. Dezesseis. Não é isso? Quatro vezes quatro, dezesseis. E na letra E, quatro vezes um. Você vai crer quatro linhas, né? E um quadrinho em cada linha. E já dá quatro vezes um, quatro. Quatro vezes um, quatro. Então, vamos lá. Quatro vezes três, doze. Quatro vezes cinco, vinte. Quatro vezes dois, oito. Quatro vezes quatro, dezesseis. Quatro vezes um, quatro. Vamos para a terceira questão. Escreva multiplicações que o resultado seja, observe um exemplo. Nós vamos escrever a multiplicação que o resultado seja doze, né? A letra A seja doze, que o resultado seja oito e que o resultado seja vinte. Então, vamos lá. Aqui já tem o exemplo. Doze vezes seis. Quanto é dois vezes seis, gente? Doze. Não é isso? Agora, outro número que multiplicado por três vai dar o resultado doze. Qual é, gente? Quatro. Quanto é quatro vezes três? Quatro vezes três? Doze. Aqui vai ser o quê? O resultado. Agora, dois vezes. Qual vai ser o número que multiplicado por quatro vai ser igual a oito? Qual vai ser? Doze vezes quatro. Doze vezes quatro. Quanto é o número que multiplicado por dois vai dar oito? Quanto é o número que multiplicado por quatro vai dar vinte? Qual é o número? Quanto é o número? Cinco. Cinco. Cinco vezes quatro? Vinte. Qual é o número que multiplicado por cinco vai dar vinte? Quatro. Quatro vezes cinco? Vinte. Então, vamos lá. Dois vezes seis? Doze. Quatro vezes três? Doze. Dois vezes quatro? Oito. E quatro vezes dois? Oito. Cinco vezes quatro? Vinte. E quatro vezes cinco? Também é quanto? Vinte. Muito bem. Agora, gente, a sétima questão diz assim. Desenhe o dobro correspondente a cada elemento do quadro. Até a revisão, porque nós já estudamos, não é isso? Toda vez que nós queremos encontrar o dobro de um número, nós multiplicamos esse número por dois. Então, vamos lá. Só que ao invés de você colocar o número, você vai até desenhar. Vamos lá. Quantas bolas eu tenho aí? Três. Qual é o dobro de três? Qual é? Seis. Então, você vai desenhar seis bolas. Vai desenhar as seis bolas? Legal. Agora, quantos sorvete você tem aí? Quatro. Um, dois, três, quatro. Qual é o dobro de quatro, gente? Qual é? Oito. Então, você vai desenhar oito sorvetes. Aí você conta, para você ter os outros, porque o dobro de quatro é oito. Agora, quantos meias você tem aí? Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco meias. Qual é o dobro de cinco, gente? Qual é? Dez. Então, você vai desenhar dez meias. O que é o dobro de cinco? É dez. Então, você vai desenhar dez meias. Agora, no último quadrinho aí, ele tem dois picolés. Qual é o dobro de dois? Fácil demais. Qual é o dobro de dois? Quatro. Vou ver dois, quatro. Então, você vai desenhar quatro picolés. Certo? A tia disse que desenhe. Não é o numeral. Você vai desenhar o dobro da quantidade. Certo? O dobro de três, seis bolas. O dobro de quatro, oito sorvetes. O dobro de cinco meias, dez meias. E o dobro de dois picolés, quatro picolés. Certo? Vamos lá, gente. Da continuidade, o que estava testando. Resolva as multiplicações do quadro valor de lugar. Nós agora vamos trabalhar as multiplicações com unidade e dezena. Nós vamos multiplicar, primeiramente, pela unidade e depois pela dezena. Não é isso? Vamos multiplicar pela unidade e depois pela dezena. Então, vamos lá. Dois vezes três. Quanto é dois vezes três? Seis. Muito bem. Dois vezes dois? Quatro. Ficou quanto? Quarenta e seis. Agora, dois vezes quatro. Dois vezes quatro? Oito. E dois vezes um? Dois. Dois vezes um? Dois. Ficou quanto? Vinte e oito. Agora, três vezes três. Três vezes três? Nove. Três vezes três? Nove. Ficou quanto? Noventa e nove. Agora, quatro vezes dois. Quatro vezes dois, quanto é? Oito. E quatro vezes um? Quatro. Ficou quanto? Quarenta e oito. Gente, então aqui vocês vão ver, certo? A gente multiplica primeiramente pela unidade e depois multiplica pela dezena. Certo? Primeiramente a unidade. Dois vezes três. Seis. Depois pela dezena. Dois vezes dois. Quatro. Certo? Primeiramente pela unidade e depois pela dezena. Muito bem. Agora, a nona questão. Todo problema tem uma resolução. Então, vamos resolvê-las? Muito bem. Letra A. Vamos ler a letra A. Reginaldo possui três caixas de lápis de pô. Cada caixa contém doze lápis. Quantos lápis de pô o Reginaldo possui? Para mim saber, eu vou ter que multiplicar. Quer dizer, eu só sei oito. Em cada caixa possui o quê? Doze. Em cada caixa possui doze caixas. Eu sei quando tem uma caixa. Mas aí é três caixas. Eu posso usar a adição, né? Doze mais doze mais doze. Mas eu posso usar também a multiplicação. Então, vamos lá. Reginaldo possui três caixas de lápis de pô. Sentença matemática. Três vezes quanto, gente? Doze. Três vezes doze. Ó. Como é que nós vamos multiplicar aqui a maturinha? Era isso que eu tinha ensinado para vocês. Vou ler, ó. Três vezes doze. Três vezes doze. Eu não vou colocar o três lá em cima e o doze em baixo. Eu vou colocar, ó. Três vezes doze. Então, vamos lá. Eu vou multiplicar primeiramente pela unidade e depois pela garcena. Cuidado. Três vezes dois. Seis. Três vezes um. Três. Trinta. Trinta e seis. Então, o ator é três vezes doze. Trinta e seis. Certo? São três caixas. Não é isso? E doze lápis em cada caixa. Quando os lápis de cor, o Reginaldo possui. Então, vamos lá. Reginaldo. Vamos dar uma resposta completa. Reginaldo, ele. Reginaldo possui. Reginaldo possui. Trinta e seis. E Reginaldo possui trinta e seis lápis. Trinta e seis lápis. Reginaldo possui. Trinta e seis lápis. Certo? Agora, a letra B. Ana sempre escolhe. Apenas tem uma opção de bebida e uma opção de comida para o café da manhã. Hoje, anjogurte, suco, sanduíche, fruta e bolo. Quais são as opções que ela não poderia escolher? Escreva as opções em cada quadrinho. Essa questão também é uma questão de revisão. Vamos lá. A opção de alimento está aí. Sanduíche, fruta e bolo. É isso? Aí vem aqui. Yogurte. Cadê? Aqui. Yogurte. E qual é a outra? Supo. Então, vamos lá. O espaço aqui é pequeno. A gente vai na psicóloga até a PVA. Certo? O que nós temos aqui? Aqui nós temos o quê? Sanduíche. Não é isso? Nós temos aqui sanduíche. Sanduíche. Aí nós temos também o quê? Frutas. Não é isso? E nós temos o quê? Bolo. Então, vamos lá. Aqui eu tenho o yogurte e tem também o quê? Supo. Então, eu posso comer o quê? Um sanduíche com o yogurte. Não posso? Então, você vai beber sanduíche. A tia vai apropriar, certo? Mas eu tenho sanduíche. E o que mais? Mais o quê? Yogurte. E o yogurte. Certo? Você vai também comer o quê? Fruta. Não é isso? Você vai comer uma fruta. Mais quem? Yogurte. Yogurte. Você vai também comer o quê? Um bolo. Um pedaço de bolo. Mais quem? Mais um yogurte. Yogurte. Certo. Aqui é uma opção que você tem. Isso? Aqui é uma opção. Vamos lá. Agora para o suco. Você pode comer também o quê? Um sanduíche. Né? Sanduíche. Mais quem? Mais suco. Não pode? Você também pode comer o quê? Uma fruta. Uma fruta. Mais quem? Mais um suco. Não pode? Você pode comer uma fruta, mas um suco. Você também pode comer um pedaço de bolo. Mais quem? Mais um suco. Então, olha aí, gente. O tanto de opção que você tem. Não é isso? Ó. Você tem que ter três opções. Não é isso? De alimentos. Né? Três opções de alimento. E eu tenho aqui, né? Para juntar com o yogurte e juntar mais um suco. Então, você ficou com três vezes dois, seis. Você tem seis opções. Não é isso? Três vezes dois é igual a seis. Ó. Três. Três opções de alimento. Um, dois, três. Você tem três opções de alimento. Que pode se juntar a mais duas, que é o yogurte e mais o suco. Então, três vezes dois, seis. Você tem seis opções. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Certo? Então, gente. Essa era a nossa correção. Um, dois, três. A gente espera que realmente vocês tenham corrigido. Porque errou a página com seta. Para deixar tudo certinho. Tá bom? Um beijo bem grande. E até a próxima correção.